Bonjour tout le monde, aujourd'hui, hoje nós vamos aprender a conjugar o verbo être, que é o nosso famoso verbo ser, estar, no presente do indicativo, tá bom? É a base para quem quer aprender o francês, tá? Então, vamos começar nos singulares, que é je suis, e tem a fonética, que eu coloquei aqui, que é como se ouve, que é o je, não é je, tá? Se vocês falarem je, vocês estão falando a forma de um verbo conjugado, que é o verbo ter, então, o je suis, no être, é je. Je suis, o tu, é como o nosso tchutchuc, tu é, aqui tá a fonética, que eu coloquei do lado, il, é, ela, é, on, né? Eu vou explicar mais tarde para vocês que, on, né, é a forma simples de escrever nós, tá? E a forma mais falada, tá bom? A forma mais falada em francês é on, né, mas quando você escuta on, né, isso não quer dizer uma pessoa, quer dizer um grupo de pessoas, que quer dizer nós, tá bom? Agora, vamos para o plural. Nu, som, fonética, nu, como nu no português, e som, vu, zeta, uma consoante, uma vogal, você faz a ligação, e o S tem som de Z, então, fica vu, zeta, tá bom? Eu, elas, são, elas, são, a gente, as últimas consoantes não se pronuncia, então, fica il, é, il, são, no plural. El, é, eles, são, no plural. Do lado, eu coloquei as regras básicas de francês, as últimas consoantes não se pronuncia, je, suis, a gente não pronuncia S, tu, é, a gente não pronuncia S, il, é, elle, on, é, a gente não pronuncia T, bom? Então, e tem aqui, quando se tem uma consoante e uma vogal, faz uma ligação, uma na outra. Então, aqui eu coloquei um exemplo, vu, zeta, então, o S tem som de Z, aí vai ficar vu, zeta na fonética, on, né, então, não tem, nem o S, nem o T não se pronuncia, Então, fica on, né. Então, hoje vocês aprenderam a base da conjugaisão francesa. Então, aqui é o verbo être no presente indicativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer eu sou ou eu estou, tá bom? Você é ou você está. Ele é ou eles são ou estão. Nós somos ou nós estamos. O senhor ou a senhora são. Como eu expliquei aqui, a forma do plural, o nos soma quer dizer nós somos ou nós estamos. O vu, uma questão de educação, quando você não conhece a pessoa, não tem intimidade, é vu. Então, quer dizer o nosso senhor, o senhor é, o senhor está, os senhores são, os senhores estão, ou a senhora, as senhoras. E eles são, que é o nosso, eles são, eles estão, e elas são ou estão, tá? É o nosso pluralzinho aqui. E é que não esqueça de colocar no caderninho as regras básicas para vocês não errarem na fonética e nem na escrita. Porque quando eles escutam que vocês estão falando bem o francês na fonética, eles ficam contentes. Aí, quando eles entendem uma palavrinha errada ou a fonética errada, vocês podem ouvir eles repetindo para que vocês entendam que a fonética é aquela. É assim que funciona quando vocês vão para um país francophone, tá bom? Um país que fala francês. Então, vamos recapitular. Verbo, être, que é como se fosse um outro, tá? É, trop, ou, présente de l'indicativo. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Boa aula, revisa. A gente só aprende mais escrevendo. Então, quanto mais se escreve e escuta, mais rápido a gente aprende uma língua. Boa aula para vocês e a turma em turma.